Realmente as coisas aconteceram rápido demais nessas últimas semanas, né? A gente tava crente aqui que ela tinha terminado com o Bryce e eu mal acabei de falar, de fazer um vídeo, lá vem a Liz aparecendo grávida e agora já tá embalando o neném. Aposto que bateu a curiosidade também pra saber mais detalhes sobre o bebê, né? Eu só não vou responder se a criança, se ela tem nanismo ou não porque aí já é um pouco demais, né? Eles vão demorar um pouco pra poder falar sobre isso até porque o teste, se não me engano, é feito depois que o bebê nasce. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados já conhece também o nosso clubinho, né? Famosíssimo, Fofoca Bureau of Investigation por um precinho bem camarada você tem acesso a conteúdos exclusivos fora também que a gente lê e responde primeiro todos os comentários aqui de quem é o membro por lá, porque tem o negocinho, né? pois tem a TVzinha. Clique aqui no link e dê uma olhadinha lá dos planos. Liz Johnston ainda não completou 22 anos mas já é oficialmente mãe, né? A filhinha dela é do Bryce, se chama Leighton e nasceu no dia 3 de novembro é um bebê saudável que foi apresentado ao público no dia 6 quando a Liz deu uma entrevista à revista People abre aspas a espera finalmente acabou estamos muito felizes em apresentar nossa filha ao mundo fecha aspas no Instagram o casal disse que a menina é um docinho, né? e de fato, né? os fãs do programa e os seguidores estão completamente obcecados com esse neném porque é muito fofinha a Tori Roloff que é a esposa do Zach de a pequena e grande família ela apareceu por lá também pra poder dar os parabéns pra dizer que a Leighton era perfeita os pais da Liz também Amber e Trent provaram que eles realmente são muito babões e anunciaram que a netinha deles chegou e que eles estão agora muito orgulhosos de se tornarem avós agora quem parece que tá pra lá de empolgada também é a Emma, né? com certeza ela é a tia mais engajada desse bebê aí depois que a Liz revelou a gravidez a Emma chegou a postar um videozinho do chá de bebê lá no TikTok dizendo que ela seria a tia M além disso ela postou também uma legendazinha no vídeo que comprova que ela deve ter chorado bastante quando ela descobriu sobre a gravidez abre aspas descobrir que eu seria tia me fez chorar muito de felicidade a bebê B ou Bi é tão amada e eu mal posso esperar pra amar esse neném ainda mais fecha aspas ela chamou a menina de Bi porque ela já sabia obviamente que o sobrenome da criança seria Bolden que é o sobrenome do Bryce aliás ele é bem discreto também nas redes sociais não sabia de nada o anúncio dessa gravidez como eu já falei antes é super recente no dia 28 de setembro ela simplesmente tascou uma foto lá no Instagram dizendo que tinha um bebê no forno um bebê a caminha já chegando em novembro apesar de outros irmãos serem um pouco mais discretos todos também já postaram as fotos carregando o bebê pelo visto vai ser também a bonequinha da família o que não é nada ruim até bom que traz mais conteúdo também pro programa e dá uma agitada aí nos fãs eu sei que a essa altura do campeonato você já tá morrendo na curiosidade também de se vai ter ou não uma nova temporada e a Amber já confirmou que sim que eles estavam inclusive filmando posso ter certeza que lá também vai mostrar o dia que a Liz contou pros pais quando ela descobriu que ela tava esperando esse bebê quem sabe apareça o parto também e como eu já mencionei em outros vídeos é bem possível que o motivo dela ter mantido essa gravidez escondida entre aspas tenha até sido mesmo por conta das gravações não sei como foi o parto em si se foi filmado ou não se teremos mais detalhes mas o pós-parto acho muito difícil ter sido excluído das gravações não sei também o quanto vai demorar pra chegar aqui no Brasil na verdade a gente não tem a data que passa nem lá fora ainda então se eu vou repetir o cronograma desse ano imagino que essa nova temporada deve chegar provavelmente em outubro de 2000 e do ano que vem né mas pode deixar que a gente traz as novidades aqui pro canal e pro nosso clubinho também fofoca burô ovo investigation quem que você acha que vai babar mais em cima desse bebê deixa sua opinião aí nos comentários sempre são os avós né os avós são antes de sair deixe seu like inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados um beijo um queijo e até a próxima né